Quer ver? Ô, seu Libório, não dá pra você arrumar um pouco de mantimento pra me levar lá pra casa do seu Pinto? Ele tá muito mal. Pra quê? Ele está de cama, não vai poder votar. Mantimento, Raimundo, só pros eleitores. Tá vendo? Ele tá com a razão. Não vota mais, porrete nele. Vem com licença, hein? Com licença. Ah, fiada. Oi, seu delegado. O senhor também gosta de política? Eu sou neutro, não tenho partido. E o senhor, seu padre, por que não se candidata e eu voto no senhor? Não gosto de política. Vai, muito bem. Aí, vai que pouca vergonha. Foi só falar em abertura e tá começando tudo de novo. Olha lá. Já estão saindo com os pacotes lá de dentro. O senhor Libório tá comprando todo mundo. Desse jeito ele ganha eleição. O senhor Afonso vai perder. Ele é pobre? De Deus. Esta cidade está perdida. É só terreiro, macumba, brigas, inimizade pra todo lado. O senhor pensa que nós temos vontade de votar? Nós não temos vontade de votar, não. É que é obrigado. Agora, só o governo falar assim, não é obrigado votar, ah, nós faz um feriadão e vai pescar. Pode ser. Pode ser, não. Nós tá desiludido pra esses candidatos. Antes da eleição, lava até a nossa cueca. Depois, a gente precisa do danado. A gente chega lá, vem aquela tarde de secretário e fala que ele tá de reunião, reunião. Essa conversa de reunião é uma mentira que, olha, já... O que falta é a fé. A fé ajuda muito. Jesus precisa voltar. Ah, Jesus precisa votar, mas tem que votar de um jeito muito especial. Que se não do jeito que o povo tá, vão tacar ele na cadeia como refém e vai fazer ele sortar todos os pecadores do inferno. Isso é uma indireta, senhor Raimundo? Não é nada. Ó, do jeito que as coisas estão, o senhor vai ver. Olha aqui, ó, exemplo. A inhação do seu Pinto. O seu Pinto ficou doente, caiu de cama, tá lá a inhação passando miséria. Vê, senhor, seu Libório, agora, manda algum mantimento pros dois. Cuidado, Raimundo. Nem todas as verdades podem ser dita. Quer ver? Ô, senhor Libório, não dá pra você arrumar um pouco de mantimento pra me levar lá pra casa do seu Pinto? Ele tá muito mal. Pra quê? Ele está de cama, não vai poder votar? Mantimento, Raimundo, só pros eleitores. Tá vendo? Ele tá com a razão. Não vota mais porrete nele. Vem, com licença, hein, com licença. Você dormindo sozinho com esse frio. Ah, meu Deus, eu que te esquentava as noites e agora ser largado nessa cama. Eu tô muito bem assim, mulher. E depois você não vai esquentar ninguém, porque você já é defunta, você é gelada, papou? Estou sem destino. Não tenho sossego em lugar nenhum. Só penso no ser. Fala com o seu anjo da guarda e reza pra ele que ele arruma um lugar pra você, mulher. Não sei pra onde vou. Fala com ele, que ele leva você pro céu. Então ele dá o endereço, ele te arrou o número todo. Ah, eu sei de nada, deixa eu dormir. Ah, foi perto. Eu quero deitar na cama com você, bem. Eu quero um carinho seu. Eu não vou fazer carinho pra defunto, não. Sai pra lá. Sai pra lá por quê? Eu dei tantos banhos no ser, viu, você é pelado na bacia. Mas não vai ver pelado mais, não. Tira essas cobertas. E não adianta eu tirar, eu tô de ciroula. Tira a ciroula, bem. Tira a ciroula que eu não gosto mais aqui. Cria vergonha, esprita. Cria vergonha nessa cara, esprita. Jesus e Maria José, drogai por nós e pelos mortos. Nós sempre usamos a verdade e a franqueza. Não estamos sozinhos nesta campanha. Deus está do nosso lado. Nós não estamos indo pelo dinheiro e sim pela fé. Fala em fome, pai. Isso é o que interessa. Comida, comida. É, fala na barriga. Povo de barriga cheia trabalha mais. Povo, ele vai tratar das agriculturas. Ele vai dar terra pra vocês plantar. Ele vai dar enxada pra vocês capinar. Mas, Raimundo, nós não temos dinheiro pra tudo isso, mas temos Deus do nosso lado. Empresta dele. E depois vai pagando a prestação. É de manhã vou trabalhar.